Muito obrigado, caros brasileiros, agradeço muito poder escolher essa... Convidando agora para mais um pronunciamento, Pastor Célio, presidente do PSD. Nós somos um povo vitorioso, aqueles que acreditam verdadeiramente nesse projeto. Eu tenho certeza que em dias melhores, virão para essa cidade, por nome do Senhor Jesus. Depois eu... Obrigada aos pré-candidatos, mas só o pedrão fiscal. Então quero dizer a todos o quanto o projeto é grande, o quanto o projeto faz, em busca desse... Pira do Povão, Diego Martins, Gabriel Santorreiro, do nosso ex-prefeito Carlos Brasileiro, Pátima Brasileiro, e da sua opinião, Márcia Duíta Picuru, Márcio Castro. Convidando agora o presidente do PCdoB, Andrei Hilton. Convidando agora o presidente do PCdoB, Andrei Hilton, Gabriel Santorreiro, do nosso ex-prefeito Carlos Brasileiro, e tanto quando vai nos representar nos próximos quatro anos, na...